Estamos de volta, 6h22, vamos com a informação ao vivo. É o Paulo Mettler que vem direto de Itajaí, porque hoje teve uma operação da Polícia Federal e da Receita Federal envolvendo o tráfico internacional de drogas. Mandados que foram cumpridos lá em São Paulo, no Paraná e aqui em Santa Catarina, municípios do litoral e também Urubici, na Serra Catarinense. Mas o Paulo Mettler acompanhou e traz os detalhes pra gente dessa operação. Ô Paulo, um ótimo início de noite pra você. A informação ao vivo é contigo. Olá, Zanotto. Ótimo início de noite a você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, viu? A ação ocorreu em cidades do Paraná e São Paulo, aqui no estado de Santa Catarina. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão, 2 de prisão preventiva e 1 mandado de prisão temporária nos municípios do litoral norte, mais Urubici. Os bens confiscados, segundo a Polícia Federal de Itajaí, são veículos de luxo, joias, celulares e documentos. A operação conjunta com a Receita Federal desarticulou uma organização criminosa especializada no envio de cocaína para a Europa. Os bens apreendidos somam o valor de 40 milhões e 300 mil reais. Um dos imóveis foi comprado pelo chefe da quadrilha. É esse que vocês veem aí na tela. Fica na capital paranaense e custa 6 milhões de reais. Ao todo, 8 pessoas foram presas na operação. Há 3 foragidos, viu, Zanotto? Um deles no exterior e 600 quilos de cocaína foram recolhidos. Esse balanço foi registrado agora no final da tarde. Zanotto. E eles apreenderam também, os policiais federais, nessa operação, produtos lícitos, como erva mate. Erva mate produzida na Serra Catarinense, porque, pelo que eu acompanhei das informações que foram divulgadas hoje, teve coletiva pela manhã, essas empresas de fachada, né, ou Paulo Mettler, elas movimentavam uma quantia que a investigação com a Receita Federal descobriu que era lavagem de dinheiro. Mas para conseguir mandar a droga aqui do Brasil para a Europa, para outros países, eles mandavam a droga, muitas vezes, camuflada e escondida nessa carga lícita. Por isso, nós tivemos também essas apreensões envolvendo essas operações da PF aqui no Brasil. Ô, Paulo Mettler, obrigado pelas suas informações. Itajair, hoje, também bem mais geladinha, né? Estou vendo que vocês também estão com a influência do vento aí no litoral norte do Estado e a previsão indica que vamos ter uma noite gelada. Se agasalha bem, tá, querido? Boa noite. Boa noite, Zanotto. Boa noite. Tchau.